Gui, ao invés de eu colocar 5k do meu bolso, assim, do meu Pix, eu acho que eu vou tentar ganhar uma skin de mil dólares lá no Insane e retirar e vender no mercado, o que você acha? Mil e poucos dólares Então, cara, eu sou tudo, eu acho que você vai conseguir Então vamos lá, Gui, vai ser na sua cal, então Vai na sua cal, você vai falar, pô, Salão, agora vai crachar em tanto e eu vou entrar igual, Pedro Gui, você acha que a gente consegue fazer 500 virar 2k tranquilo? 2k não, 1k e meio 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 Mole, mole, mole Mole? Mole? Bora, porra, vamos aqui Com o cupom Saulo? Com o cupom Saulo, é claro Mole, cara, mole, rapá Então, ó, tamo aqui no Insane, padrão, com 500 dólares, 5 skins de 100, 5 skins de 100 Inclusive, quem quiser entrar aí no Insane, o link tá no comentário fixado Se você quiser depositar, clica aqui em recarregar e usa o cupom Saulo, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 100% de bônus no primeiro depósito 100% E se você quiser depositar usando o cupom Saulo30, você ganha mais 30%, então no primeiro depósito você tem sempre 30% de bônus Depois do primeiro depósito, você pode usar quantas vezes você quiser o cupom Saulo30, que você sempre vai ganhar os 30% de bônus O 100% é limitado apenas no primeiro depósito, fechou? E como depositar com cartão de crédito, skins, G2A, boleto, Pix, criptomoedas, criptomoedas o Gui gosta Opa! Só dá, Leclan E vamos que vamos, vamos tentar fazer esses 500 dólares É, eu já teria dado bom agora, Gui, se eu tivesse mandado 500 até 3x, já teria dado... Mano, a minha call ia ser, ia ser 1.3 ali, a gente tinha acertado umas 2 já, mas... Mas a win, a winzera, 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 a winzera... Não, mas vou começar devagar, porque você é frouxo É, vamos lá, Gui, escolhe de 1 a 8, um número 6, 6, meia dúzia Mandei 100 dólares no 6 God, God, ficamos vivos, ficamos vivos De novo, Gui, de 1 a 8 3 3 Uh! Tamo vivos, já fizemos 100 dólares virar 190 Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar De 1 a 8? Velho, olha no crash Acabou de dar 68x, Gui 68 Vamos entrar agora, até quantos x, Gui? Entrei, entrei, 100 dólares Mano, você vai querer achar rápido 1.2 vai parar Pode botar safezinho, porque vai parar rápido Então, eu coloquei 100, tirei 130 Tá bom, tá bom Ó, mas subiu, hein? Seria um pouquinho Subiu, Gui Calmou, calmou, calma o coração O Gui Calma, devagar, a gente chega lá De grão em grão, agora a gente papo Aí, Gui, deu 3x O bagulho tá subindo, hein, mano? Olha aí, Gui Porra, Gui, 4? Cadê, cadê o... 4.7 A gente vai bugar o site, vou te ensinar a bugar o site He, boy Então vamos, agora vai dar quanto? Não sei, já acabou? Já Pode tirar no 1.2 agora, confia 1.2, tirei Pra gente poder bugar o site Maravilha O Gui, já fizemos 500, virar 645 Ô, Gui, subiu de novo, Gui Calma, mano, calma Ô, Gui, eu tô achando que você tá dando essas caos aí pra galera entrar no site e profitar um monte Porque o site vai falar Pô, salão já saiu mesmo, agora eu vou subir Então, pô, salão aí, rapaziada Que a gente for seguir a caos E agora, Gui? 4 do X, mano Vai crachar no 1.2 agora, velho 1.2, fica vendo 1.2, certeza O site vai de base Mas não, passou do 1.2, tá ok Ai, meu Deus 2? Ai, 2X Gui, eu ia falar pra nós tirar no 2 É A gente ia perguntar o que a gente ganhou? Tamo com 500 de novo Gui, eu vou 5 180 dólares no 5 Você é maluco Eu tenho certeza que vai dar merda Eu não sei porque que eu fiz isso Gui, não vai dar 5 Você tá ligado que não vai? Claro que não vai dar 5, velho Já deu um monte de 2 ali, cara Bagulho não é nem pra passar de 1.2, mano Não vai dar 5, velho Vai crachar no 3.5 4.2 Vai crachar no 4.2 4.5 Chama, Gui! Já tamo com 1.200 Falei pra tu que ia dar 5 Eu falei também Eu falei que ia dar 5 Tranquilo, velho É isso Gui, agora a gente precisa de 300 dólares só Vamos no modo safe, né? Então, tu acha que vai dar quanto? Mano, eu vou no 1.4 agora Então vai no 1.39 1.39 Não, eu fui no 1.4 1.39 Caralho, pô Se der 1.39 Tu vai Não, pô Aqui é 1.39 Aí é 1.4 safe Mano, mas 1.5 Viu? Chama Aqui é habilidoso, né, velho? Então, eu falei 1.39 Ia passar igual, mano E agora, Gui? Sua calma Agora? 2 Eu fui 2.1 2.1 Ah, já jogou? 2.1 Caralho Mano, eu jogo Eu tô tentando entender o site, cara 1.5 de novo Falei pra tu que não ia dar 2 1.2, cara 1.2 Que vai dar baixo de novo esse 1.2? É Vai por mim 1.2 Eu joguei no 1.2 Pronto 1.2 Mano, vai passar de 2 agora, velho Mas não tem problema É importante a gente não perder, parceiro Mas aí a gente deixou É melhor que não ganhar Mas a gente deixou de ganhar, entendeu? Mas a gente não perdeu Olha aí, Gui 3x já Esse site tá me roubando, mano Tá te roubando? Ele tá dando dinheiro pros outros de graça? Então, mas quando eu jogo ele não me dá? E agora, Gui? Ah, agora bate 5 aí nessa porra também F Ai, meu Deus Não vai dar 5 nem fudendo, mano Não, 5 vai dar 5 é alto Vamos tirar no... Tira no 3 Tira no 3 Não vai nem chegar no 3 Vai dar 2 No 2 confia No 2 Confia no 2 Ah, não, Gui A gente deu a cauda de 5 Deixa 5, porra Ah Vai dar merda Vai dar merda, Saul Eu sei que vai dar merda Mas, porra Nós já tá... Aí, deu 3 já, velho Mas nós quer o 5, não Nós não quer o 3 Nós não quer o 3 Nós não quer o 4 Não quer o 4 também, não Eu quero o 5, entendeu? Chama, Gui Eu sou foda Eu sou foda Vai ter uma meta Eu sou sinistro, cara Fizemos 500 dólares Quem aprendeu a bugar o site aí, ó Quem quiser é só ver esse vídeo aí no canal do Saulão Valeu Depois eu ensino Não vou ensinar mais, não Gui, sobrou 100zinho, velho Vamos jogar no modo da lava lá Vamos fazer o seguinte Vamos retribuir Só que foi É isso, ó Joguei no 6 E ganhamos Fiz 100, vira 250 Mano, Saulão Vou começar a brincar Hoje vai vir a Emerald Gui, hoje nós tá abençoado, Gui Não tem como não ver Hoje nós tá abençoado, Gui Não tem como não ver, mano Hoje tem profite de milhão Ô, Gui Vou pegar 1.700, então, velho Eu ia pegar 1.500 Vou pegar 1.700 Meu Deus do céu Cara, a ganância é o veneno do homem Deixa eu ver o que dá pra pegar comigo Alp Medusa Vende bem no mercado? Eu acho Acho que ela passa do market, mano Ela passa do prize? Aham Eita Deixa eu ver Alp Medusa, well-worn Nem tem pra vender no mercado Nem dá, mano Butterfly Marble Fade Factory New Acho que é Butterfly Vai por 9k Porra, Gui Então vai passar muito do 5kzinho humilde Que eu tava querendo Factory New Factory New Nossa, eu vou muscular Nossa, 7.000 que tá a encomenda dela Não, eu quero por encomenda boa Olha o insano Como é que ele tá, Gui Tá bugado Não tem condição E tem um mano que deixou 50 centavos Gui, o mano deixou 50 É guloso Não tirou Eu eu ziquei ele Eu buguei o site Aí, Gui Carambit Lory Ó, Carambit Lory Tem encomenda por 8.788 Factory New Então se der pra pegar ela mesmo Filhão Ela tá boa, né Ela tá boa Vai pegar uns 7.500 aí de saldo, mano Nossa, vai dar 14k Nossa, vamos esculachar Acho que é melhor eu esperar ter ela, tá ligado? Então, enquanto isso, deixa eu... Eu vou abrindo aqui Não, eu vendo outra coisa minha aqui Tá safe Ah, é, tem outra coisa, né É, mas eu acho que vai ser... É melhor eu vender alguma coisa minha E depois eu... Eu sei lá Exemplo, eu vendo a minha Butterfly Marble Fade E depois eu pego outra Butterfly Marble Depois você pega a do site É, só... É É, mas é melhor do que eu pegar outra coisa aqui E me fuder, entendeu? Aham Tá ligado? Eu acho que é mais esquema Acho que é mais esquema É, eu vou fazer isso, guys Eu vou vender alguma coisa minha E vou deixar essa Carambitzinha aqui, então Se liga nessa faca que eu peguei no próprio Insane Antes de ontem, se eu não me engano Tem algum overpay no PlaySide isso? Factory New Float 0.04 Tem Half Diamond aí É meio diamante Só que é muito difícil conseguir overpay Hoje em dia Ninguém paga essa porra mais Mas tem overpay? Tem Tem, né? Sei lá, ela vale... Tipo, é meio... É um pouco mais de meio diamante, tá ligado? No PlaySide O Fortnite tá zoadinho Mas é um pattern maneirinho É um pattern maneiro É isso que eu tô falando Só que é difícil você conseguir algum overpay por isso No buff a mais barata Com um pouquinho de diamante pelo menos Tá por 1.300 lá vai pedrada Dólares E ela... Eu peguei por 750 Eu peguei por 750 Tá bom, tipo Mas é difícil Felizmente é uma faca que sempre teve uns pattern muito maneiros Mas o pessoal não curte muito Acabou de vir 97x Agora veio 26x O Insane tá... Eu buguei o site, mano Quem quiser pra jogar é a hora, mano Enquanto eu sair aqui eu vou desbugar Enquanto eu sair você desbuga? É, quando eu sair eu desbugo E a Alp Prince Well warning Well warning 10k de encomenda Mas acho que não vai ter ela nem fudendo, velho Não vai ter ela no site nem fudendo E aí? Tu tem saldo na Steam? Não Na Steam Eu tenho, acho que quem sai? Não, não A skin especificada não... É... A skin não está disponível pelo preço especificado Ou seja, tipo Quem anunciou já... Já meteu o pé desse bagulho, velho Tem a... Fire Serpent Field Tested Stat Trek Acho que ela caiu bem também Tem encomenda dela por R$8,700 Será que ela tem? Aí tá bom Pessoal tá aí Se tiver uma boa Se tiver, pode Mas acho que também não vai ter pelo preço especificado, não É, não tem também pelo preço especificado Vou fazer o seguinte, guys Eu vou tentar vender alguma minha Na verdade Eu vou tentar mais uma coisa Vocês estão... Vocês assistiram esse vídeo aqui Que a gente fez Mil virar... É... 500 virar 1.750 Ou seja, a gente fez 2.600 virar 9.250 É muita grana, velho É muita grana Então a gente fez um bagulho absurdo O Gui aí com a teoria dele maluca God É isso, é isso Bugando o site Que o gringo não escute Bugamos o site Já era F Insane Agora eu vou atrás de outro... Outro lugar pra conseguir essa skin Porque o Insane Num momento não tem essas skins muito caras pra pegar Provavelmente amanhã vai ter Vai, vai ter Só que a gente quer pra agora Então eu vou tentar Antes de vender alguma do meu inventário Que eu gosto Eu vou tentar lá no csgo.net Conseguir uma Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like Se inscreve no canal Entra no Insane O link tá no comentário fixado Eu venho nessa Um beijão do solo pra todos vocês E fui! Tamo junto Do mês Tchau Tchau